O que é o Node.com? Quero apresentar aqui a vocês um novo shake com nutrientes específicos para programadores. Vocês vão gostar muito. Brincadeira, gente. Calma. Desculpa. Tem, tem, tem sim. Brincadeira. Node Natural é um componente, é um módulo do Node que faz processamento de linguagem natural. Mas acho que antes de falar dele, a gente tem que pegar um contexto sobre o que é linguagem natural, para que serve, o que tem relação, de onde vem isso, faz sentido, o que é isso, é coisa de outro mundo. Eu acho que muitos de vocês aqui é uma novidade ou não. Quem aqui já ouviu falar disso, fez algo relacionado a uma pessoa, duas, já ouviu falar de processamento de linguagem natural? Conforme eu vou explicar aqui, vocês vão ver que vocês estão perdendo a oportunidade de obter informação, tá? No banco de dados de vocês, em tudo que a gente faz. Só para contextualizar um pouquinho, vamos contar um histórico aí. Melhor, né? Tá bom? Quer que eu... Não? Tá bom? Tá, legal. Então, só contar uma historinha rapidinho. A nossa primeira troca de informações era aqui, quando a molecada arrastava o cabelo da mulherada, né? Falava, fazia uga-uga, tudo. Não tinha registro, mas tinha uma troca de informação. Depois, com o tempo que começaram a caçar, inventar algumas ferramentas de caça, tudo, eles começaram a registrar aqui nas paredes estratégias de caça. Então, como é que caçava tal bicho, como é que ele se defendia, quem eram os predadores, tudo mais. Depois disso, depois de muitos anos, surgiu a escrita, né? Então, temos aqui na parede, escrita egípcia. Com o tempo, veio o pergaminho, primeiro papel aí, né? De fato. Depois de um tempo, veio aquele livro escrito à mão. Depois de muitos outros séculos, lá por 1400, veio a imprensa. Primeira produção em massa de informação registrada no papel. Depois de muito tempo aí, depois de uns 400 anos, por volta de 1800, teve a Revolução Industrial, que começou a construir um monte de coisa em massa. Espera aí que vai fazer sentido, né? Isso aí tudo está envolvendo a informação. Depois de muito tempo, começou a ter, de fato, registro de informação em hardware. Por exemplo, qual o nome disso? Nem me lembro. Fita cassete, desculpa. E aí, acho que, né, a partir daí, nós já estamos acompanhando. Veio o CD, veio o pendrive, veio o iPod. E hoje, a informação hoje está no ar, né? Assim, é... Quero. Obrigado. E hoje a informação está no ar. Então, é muita informação o tempo todo, em grande quantidade, assim, está muito além de um pendrive, tem cloud, tem servidores. E aí vai. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que fala um pouco sobre o que é o Big Data, né? Para que serve o conceito mesmo, de verdade. Não só a parte técnica, mas a aplicação dele nos negócios aí, na nossa vida. É de um minuto, então é rapidinho. Lembra quando as pessoas eram público-alvo, targets, audiências, como se só tivessem ouvidos. Nesta época do podcast, os consumidores eram quase números. Uma grande massa, sempre gostou voz. Esse mundo acabou. Agora, com a comunicação em rede, cada indivíduo ganha poder de voz. Pode até ter sua mídia pessoal e falar de igual para igual com grandes empresas e marcas. Em vez de receptoras de mensagens, as pessoas estão se tornando emissoras de informações. Ao navegar pela rede, elas deixam rastros digitais com inúmeras informações de valor. Como consomem mídias e tomam decisões de compra. Como influenciam seus amigos. e as outras procuram sites de busca que amam ou odeiam as marcas. Lembra quando, para decidir sobre uma campanha de propaganda com lançamento de produto, é preciso investir fortemente em pesquisas de opinião e focus groups. Agora, as pessoas estão inundando as plataformas digitais com mais opiões e informações do que empresas e marcas conseguem administrar. Transformando a internet em uma imensa plataforma de pesquisa. Onde o que vale não é o que se diz, mas o que de fato se faz. Estão chegando em sumar ancial de dados e métricas que é preciso integrar com informações de outras mídias e pontos de contato. além de dados de mercado e consumo. Como transformar este ponto de dados desestruturados em inteligência de negócios e oportunidades. Como esta forma de prática está transformando a comunicação. Como é que eu saio daqui? Então, é isso, né? Fala sobre o Big Data, para que serve o Big Data. E esse conceito, na verdade, hoje nós estamos ainda aprendendo. Quando a gente fala de processamento em Big Data, quando a gente fala de processamento de Big Data, Hadoop, Clusters, Cloud, Amazon, a gente fala muito de subir tabelas de bancos de dados e rodar uma rotina ali de programação que exige muito desempenho de máquina. E tem que ser rápido, tem que ser em uma hora, tem que ser em meia hora, tem que ser um bilhão de dados, tem que ser um trilhão, mas também tem uma outra parte, são outros tipos de dados, são dados textuais. Quando ele mostrou aqui o vídeo, ele falou, as pessoas agora estão emitindo informação, elas estão escrevendo no reclame aqui que não gostou, estão no Twitter falando alguma coisa que curtiu tal banda, estão no Facebook republicando algum comentário, fazendo alguma crítica, coisa assim. esse tipo de informação é muito relevante, só que a gente não costuma trabalhar com elas. Então, olha que legal esse número aqui. Tudo que existe de informação gerada nos últimos dois anos, quer dizer, tudo que existe... Espera aí, gente, desculpa. É, está certo. Todas as informações... 90% das informações que existem no mundo foram geradas nos últimos dois anos. Ou seja, está crescendo muito rápido isso. quem aqui já reclamou no reclame aqui? Ó, legal. Blog, quem já fez algum post em blog, em site? Muita gente, sempre mais a metade. Comentário, em site, em blog, em... Né? Também. A da operadora que vocês tinham falado, quem já reclamou para a operadora? Já liga direto para a Anatel. Legal. Então, né? Ainda tem aí os twists, posts nas timelines das redes sociais, tem as fotos, né? Tem vídeos, tem áudios. Tudo isso é informação não estruturada, tá? Tudo isso que eu perguntei para vocês, que vocês levantaram a mão, é dado não estruturado. É textual. É texto. O que que você... E aí, quando a gente fala nesse mundo de informações, a gente consegue começar a fazer uma divisão entre elas, né? Eu coloquei aqui as três principais. Não estruturado, que foi o que deu aqui uma série de exemplos agora para vocês. Tem o semi-estruturado e o estruturado. Tá? Não estruturado. Falei. Legal, acho que está entendido, né? É um texto, uma notícia, um blog, um post, enfim. Semi-estruturado, o que que é? Por exemplo, vamos imaginar aqui um profile no Facebook, tá? Vocês estão lendo lá o profile de alguém. Então, tem lá escrito nome, fulano da Silva, idade, tal, dado de nascimento, tal, profissão, tal. Esse dado, na internet, numa página, é semi-estruturado. Porque para a gente lá são informações, mas ali no código você consegue pegar isso separadinho, bonitinho, e depois tabular para um formato que você precisa de banco de dados, um formato estruturado. Esse estruturado aqui é o que nós estamos acostumados a ver. É aquele Excel, é o CSV, é o nosso banco de dados que nós temos acesso, é aquela tabela que tem ID, nome, idade, rua, bairro, cidade, enfim, isso é dado estruturado. E aí, uma coisa bacana aqui, a maior parte dos dados de tudo que eu perguntei para vocês é tudo não estruturado. Nós não produzimos quase nada de dado estruturado. E a maior parte do nosso tempo trabalhando com tecnologia, a gente trabalha com dado estruturado e ignora todo o restante que nós mesmos geramos. Ignora na maior parte das vezes. E aí, fica aqui, a maior parte das informações ainda do mundo são dados não estruturados, estamos engateando ainda nisso, aprendendo a trabalhar com dados não estruturados. E quando a gente fala de Big Data, a gente vê uma puta oportunidade nisso, de extrair informações de dados não estruturados. E aí, agora, vamos voltar lá, começar a fazer uma ligação entre dado não estruturado e o nosso mundo de Node. E aí, nessa coisa de um monte de informação de dado não estruturado, como fazer, como extrair, surgiram várias técnicas de extração de dados. A mais conhecida é a TextMine, e não é essa que nós vamos falar hoje, vamos falar numa mais legal ainda, Processamento de Linguagem Natural, conhecida por essa sigla PLN, Processamento de Linguagem Natural. E, em inglês, Natural Language Processing, quer dizer a mesma coisa, mas ajuda na hora de você procurar no Google o material inglês, então é importante lembrar dessa sigla. e quando a gente fala de Processamento de Linguagem Natural, fala de novo do post, da reclamação, da operadora, enfim, fotografia, áudio, vídeo, a gente pode fazer tudo isso aqui. São benefícios de usar Processamento de Linguagem Natural em dado não estruturado. A gente consegue muita informação. Extração de informação, recuperação de informação, tradução automática, geração automática de texto, você pode criar um algoritmo que alguém pergunte alguma coisa e o computador responda, já teve aí, não é uma coisa nova, mas agora está se popularizando mais. Interpretação de Linguagem Natural, simplificação de texto, correção ortográfica, que é o que o Word usa, reconhecimento de voz, reconhecimento de escrita manuscrita, tudo isso por detrás tem Processamento de Linguagem Natural. E aí a pergunta, como é que a gente faz isso em Node? Deve ser muito difícil. Não é. É um módulo, simples, fácil de usar, outras linguagens como Python, PHP, Java, tem também componentes parecidos, só que a gente tem uma grande vantagem com Node, tudo aquilo que a linguagem já oferece, por ser assíncrono, por ser fácil de usar, por ser simples de integrar. E agora vou mostrar aqui para vocês algum exemplo disso. Então, o nome desse módulo é Natural mesmo, se a gente buscar lá no Google Node Natural, já aparece a página lá do NPM ou do Git. Tem uma documentação muito legal, completinha. E vou mostrar aqui para vocês agora algumas técnicas que é usada para fazer essa extração de dado não estruturado. A ideia do módulo é o seguinte, você tem lá um texto, você quer extrair informação desse texto, para você extrair você tem que começar a estruturar essa informação. E é isso que nós vamos fazer. Quando a gente fala de processamento de linguagem natural, tem um conceito super conhecido que se chama Tokenizer. O que ele faz? Ele pega uma frase, um parágrafo, um texto e quebra as palavras, te devolve um array. E no Natural é a mesma coisa, você chama o módulo, chama o Tokenizer, roda o comando, já era, devolve um array aqui, um array não, desculpa, um array. Então, tem a frase, ele devolve um array palavra por palavra. É um negócio que já te ajuda, se você quer contar quantas palavras são repetidas, se você quer excluir algumas de maneira mais fácil, enfim, esse já é um input importante de você transformar um texto em array, palavra por palavra. quando nós, tem alguns algoritmos que a gente precisa extrair palavras chatinhas, adjetivos, a, um, uma, isso, que não tem um significado legal. Por exemplo, posso dar um exemplo com palavra ou não? Melhor não, não é? Por exemplo, eu sou bonito. melhorou esse exemplo. Para a programação, para a gente extrair algo importante, o que a gente tira disso? Tira o eu, de repente, depende do uso, o eu, identifica quem eu sou. Pode tirar o sou, de repente eu só quero o sol bonito, então quero identificar só em que pessoa está. Então, tira o bonito, tira o substâncio, deixa o sol eu lá. Isso aqui é um passo inicial. Tem dicionários na internet de palavras que você dá a palavra e ele devolve se é adjetivo, se é substantivo, se tem sinônimo, se está no plural, se está no singular. E o natural faz integração com esses dicionários. O mais conhecido deles é o WordNet. Está na documentação dele e mostra como fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Rodei esse comando e quero descobrir o que é dog. Rodei esse outro comando que se integra a um dicionário da internet de uma comunidade que faz o WordNet. Ele fala dog, sinônimos de dog são esses, a palavra é substantivo, está no singular, então dá uma série de formações importantes para esse processamento de linguagem natural. Outra coisa muito bacana é ele faz comparação entre palavras semelhantes ou não, não precisa ser semelhante. Então, de novo, olha só, ele passou duas palavras aqui parecidas e depois aqui ele passou duas que não tem nada a ver. E aí ele dá uma pontuação de 0 a 1. Então, a primeira tem uma semelhança de 0.7, são parecidas. E a segunda não tem nada a ver, então ele dá uma nota 0. Isso aqui, gente, por exemplo, eu tenho um nome, Rodrigo Matheus, e eu quero procurar meu nome em textos. De repente, está lá Rodrigo Matheus sem H, Rodrigo Matheus com TH, Rodrigo Matheus, Digo Matheus, sei lá, Bonitão Matheus, pode ter tudo isso que são sinônimos da minha pessoa. E aí ele dá essa nota. Então, você consegue falar, não, eu quero uma taxa de acerto acima de 90%. Então, está bom, tudo que retornar 0.9, eu vou considerar e salvo lá no meu banco, estruturei a informação não estruturada. Ou então, sei lá, tudo que tiver menos que 0.5, eu vou ignorar, porque a taxa de assertividade pode ser fraca, 50% de acerto, 50% de erro, então não vou arriscar. Ou então, você salva lá no banco, tem uma semelhança fraca, tem uma semelhança de 50%. Com isso aqui, dá para brincar para caramba. Com isso aqui, em comentários de sites, em chamados, reclamações lá da Anatel, dá para extrair muita informação. que hoje poucas empresas fazem isso. Parece que o SQL Server também faz algo ali parecido. Imagina só, a gente tem, vamos imaginar no banco de dados, de chamados da Anatel, um monte de palavrão que dá para achar ali. A melhor maneira é usar algo assim. Né? Normalmente, é fundamental no meu grupo de search, no grupo de dados que eu vou criar e faço um número de pessoas que eu não tenho. É. Se eu for um nível, eu vou ter estatuto ou não. Mas a mais era, a mais de 10 anos atrás, eu falei com um produto de micro, chamada Tomy, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que eu já ouvi falar, sim. Tomy, ela é uma empresa de pesquisa, que ela usa uma forma matemática, a teoria da informação, do Go-Chem, e isso foi junto com uma referência mais grande. Isso foi feito em Cambridge, assim, e isso fazia uma pesquisa, usava, sem ser, sem palavra-chave. Era impressionante o produto da Autonomia, mas na época era muito caro. E o site agora foi comprado pela HP. Eu acho que hoje ainda esse tipo de pesquisa, de processamento, ainda continua sendo um pouco caro, mas tende... De análise de sentimentos, né? É. É. Eu acho que o Scope é um bom exemplo de uma pequena parcela de processamento de guardião natural, né? Eles medem influência, tudo, mas essa parte de sentimento é muito legal. Eu acho que ele tem uma outra parte que você cria categorias. Então, você cria quadros, por exemplo, clientes chatos, coloca uma série de palavras ali que servem para identificar clientes chatos e depois, conforme ele vai monitorando ali suas redes sociais, ele vai classificando isso para você. Tá bom? É. Outra coisa legal para caramba é o Steamer, né? Ele passa isso, ele te devolve a raiz da palavra. Então, tem palavras aí que a gente às vezes vai aumentando, né? Vou dar um exemplo, rodrigorizando, que é o meu Gmail, por falta de opção aí, a gente tem que registrar o que dá, né? O que esse Timer faria? Ele me devolveria talvez a raiz disso, Rodrigo, né? Ah, vou inventar uma palavra aqui, tá? Vamos vulgarizar, inventar não, existe, vamos vulgarizar esta apresentação. Então, eu devolveria vulgue, vulga, algo assim, a raiz da palavra. É muito útil também para quando você quer identificar padrões, comparar um texto com outro, mas pode ter essas diferenças. E quando você aplica esse método, você deixa a palavra mais simples, você pega só o real significado dela, ignora tempo e outras coisas e fica mais fácil de você trabalhar. esse aqui é o mecanismo de classificação do Natural, não é assim, você joga uma frase e ele classifica para você, você tem um treinamento, né? o tamanho desse treinamento foi muito no... É, velocidade, processamento, tudo. Então, por exemplo, aqui, quando ele dá o adicionar documento, ele começa a fazer alguns treinamentos, ele prepara para se classificar. Então, quando eu falo, ah, eu quero, eu falo, essa categoria compra, eu vou comprar, categoria compra, para vendo, categoria venda, promoção, categoria venda, dou treinar e quando roda o método para classificar uma frase, por exemplo, iPhone promoção, aproveite, ele classifica como venda, porque ele identificou aqui a palavra promoção que estava no treinamento e falou, essa frase se enquadra mais na categoria venda. depois, um outro exemplo aqui também para comprar, vou comprar hoje o iPhone. Tem a palavra comprar, lá em cima ele tinha treinado com vou comprar, ele identifica que tem uma semelhança, ele devolve a categoria comprar. E aí, vocês podem estar pensando também, pô, mas e se eu tenho uma palavra ali que envolve os dois, que envolve mais outras coisas? Tem uma parte dele que ele devolve isso em número também, ele poderia devolver aqui, vamos inventar uma frase aqui, eu não sei se compra ou venda o meu iPhone, então tem compra e venda, tem uma parte que ele devolve isso, uma nota por cada categoria, então na categoria compra ele devolve 0.5, na categoria venda ele devolve 0.5, então ele dá ainda uma porcentagem de qual está mais suscetível a ser. É muito bacana isso também para produtos relacionados, pessoas que fizeram reclamações parecidas, categorizar conteúdo, se é reclamação, se é palavrão, se é um cliente sério, se é um cliente que tira sarro, até funcionários também, e-mails, enfim, a maldade vai longe. outra coisa legal para caramba é a fonética, hoje nós temos softwares aí que pegam o áudio, transformam para texto, com vídeo também tem software que faz isso, e nós temos o nosso português fácil de entender, fácil de falar, todo mundo fala super bem, mas às vezes tem algumas pessoas que escrevem errado também, e a fonética também ajuda a resolver isso, tá? Então olha só, duas variáveis parecidas, com o mesmo som, né? E aí você roda o método, e aí você, ele te retorna um boleando, verdadeiro ou falso, e aí ele fala se o som é o mesmo ou não, é super importante também, bacana pra caramba. aqui, eu tinha falado agora há pouco sobre aquele método do steamer que retorna a raiz, né? Esse aqui é parecido, só que ele transforma pro singular ou então passa pro plural. Rádios, é raio, né? Aí ele transforma lá pro plural, rádio, e aí, o que que é isso aqui? Alguém conhece? Não? Bir? Não? Ninguém sabe o que que é. Tá no plural e depois ele passa pro singular também. De novo, Você tá, isso é um tratamento pra você deixar as palavras mais semelhantes possíveis quando você precisar fazer alguma comparação. N-Granse é um conceito super conhecido nessa área de Big Data, de processamento de linguagem natural, você passa uma frase pra ele antes de de falar, de explicar aqui o exemplo, N-Granse tem Bigranse, Trigranse, e aí entra o N, né? Quantos grans você quiser. E pra que que ele serve? Você tem uma frase e ele pega ali de duas em duas palavras Bigrans, ou de três em três palavras, Trigrans, trechinho dessas frases, mas trechinhos sequenciais. Então, aqui é um Bigran, né? Ele pega, monta um array com essas duas palavras, depois ele anda uma posição, monta outro array com as duas últimas palavras. Se tivesse outra palavra, ele ia fazer isso aqui, ir andando, e te devolve um array com isso. Você pode fazer uma série de comparações de análise, ou então, conforme você tem essas palavras separadas, você sabe o que é adjetivo, o que é substantivo, e aí você pode falar, olha, esse substantivo está associado a esse adjetivo. Então, um exemplo típico aí, que já falei, Rodrigo Bonito. Olha, esse bonito aqui está se referindo a essa pessoa aqui, e tem várias outras utilidades. Uma das principais é essa do N, Grans. Aqui embaixo, ele dá um exemplo com Trigrans, pega uma frase maior e faz trechinhos com três palavras. e vai andando também uma posição, então, a mesma coisa. É usado para a predição de texto, de teclado. Predição. Vai dizendo baseado no concorrência. Parece que o Android tem um teclado assim, que sim. Por exemplo, se você tem algumas situações que conforme você vai escrevendo a palavra, você consegue prever se a próxima palavra é um verbo ou é um adjetivo, é um substantivo, e aí entra também o N, Grans para esse tipo de predição. cara, eu não sei, não lembro nem a sigla disso, tão complicado que é esse nomezinho. Alguém me ajuda aí? TF, IDF, não, tudo bem. É, TF, enfim, TF, IDF. Ele chama o método, tá, gente? Aqui também, de novo, é um treinamento e aqui ele faz um negócio legal. Ele chama o método TF, IDF, passa a palavra Node, tá? E depois, é, dá um console log. E aí, o que ele imprime aqui? Olha só, tem essa frase. A primeira nota, ele fala se a palavra Node tá lá e aí vai de novo de 0 a 1. Olha lá, tá lá, Node, devolveu. Então, documento 0, desculpa, não é 0 a 1, mas o documento, o documento 0 tem a palavra Node e ele devolve uma nota para isso. A segunda frase não tem a palavra Node, então ele retorna a palavra 0, tipo, ah, essa palavra não tem nenhuma associação com essa frase. E aí, a terceira, a segunda frase, né, no Array, tem duas palavras Node, então ele devolve uma nota maior aqui, a frase 3 tem nota 2.8, então tem um... Mas, por exemplo, um vector space model, se você vai ver alguma coisa? Não. A distância de vetores dada uma palavra, é? Eu acho que mais esse sentido é aquele outro lá, que ele dá uma nota de comparação entre palavras. não sei se... Foi? Tá bom. E, gente, por último, aqui o WordNet, né, que é um dicionário de palavras, que nem eu falei para vocês, você passa uma palavra e ele devolve várias informações a essa palavra que é super importante. Então, por exemplo, aqui ele passou a palavra Node e aí no console log ele devolve uma série de coisas, se é sinônimo, posição, se é singular, se é plural, como se fosse um dicionário na internet mesmo, né? Quando a gente coloca lá no Google dicionário, palavra tal, e a gente entra naquele sitezinho que dá o significado da palavra, nada mais é do que isso aqui. Isso aqui, né, o Node conseguiu aí recentemente fazer essa integração com o WordNet, que é um grande passo aí para processamento de linguagem natural. E é isso, gente, muito obrigado e espero que quando vocês tiverem oportunidade de estar trabalhando com esse tipo de texto, vocês possam lembrar desse módulo que está tendo atualização aí sempre, está avançado, não é mais uma coisa basiquinha comparado a outras linguagens e dá para brincar para caramba para fazer muita coisa aí até no aspecto de Big Data. Obrigado. Obrigado. Você chegou para uma olhada no Sim, que tem implementação para Java, LotNet? Não, eu conheço o NLTK, esse é em Java? Não, o Lucinha começou em Java, eu acho, depois ele foi para a LotNet, acho que tem várias implementações. Ah, legal, não conheço. A gente perguntasse se você fez um para a gente para ver se ele parecia próximo. Não, antes de descobrir esse cara aqui, eu estava pesquisando sobre o processamento de linguagem natural, o que eu descobri, o pessoal usa muito hoje o Python, que é o NLTK, tem vários módulos, tem alguns caras brasileiros que contribuem forte para isso e de fato, ele, agora, puxando a sardinha aqui, ele é o mais mais acessível, mais fácil de usar, comparado a outras, que nem, por exemplo, de PHP, é uma coisa ainda muito fraquinha, tem poucos métodos, não dá uma cobertura boa para o que você precisa. De Java, também não achei nenhuma referência, assim, que a comunidade posiciona, fala, nossa, esse é o cara de linguagem natural, eu vejo o pessoal fazendo integrações de Java com Python ou de outras linguagens com Python para usar esse componente NLTK. para dar uma olhada 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 e depois ele... Qual o nome dele? Lucine. Ah, Lucine, tá. Ele é a base do solo e do nosso selo. Ah, bacana, bacana. Mas aí, eu acho que ele é mais voltado para textmine, né? Provavelmente. É, eu acho que às vezes a gente... Essa parte inicial do tratamento de palavras... Ele tem. Eu acho que se mistura muito algumas técnicas de textmine com processamento de linguagem natural com textsearch. Acho que o Lucine está mais para textmine e textsearch. Eu tinha entendido seed, alguma coisa assim. Agora eu entendi Lucine e Lucine eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é mais voltado para textsearch. Então, o conjunto de técnicas deles é para atender características de um buscador. Mas, realmente, se mistura muitas coisas. E aí, o natural é mais para processamento linguístico, processamento de linguagem natural. Então, tem algumas diferencinhas sutis. Beleza? Duas perguntas. Só meira. Estou vendo que ele é estou vendo aqui o repositório dele no GitHub e ele é tudo feito em JavaScript. Eu imagino que algumas coisas aí devem ser, devem demandar muito CPU. Então, se isso não impacta no desempenho, será, se tem, por exemplo, e se impacta se tem alguma opção nativa. E a segunda é como é que ele funciona com português? ele impacta ou não. Pelo que eu já brinquei com ele, nessa parte de classificação, você tem que fazer treinos, às vezes, você quer classificar tanta coisa, por exemplo, você tem um banco de dados de notícias, e aí, se a gente começar a pensar em que as notícias podem ser classificadas, é categoria para caramba. Educação, economia, saúde, fofoca, pornografia, e aí vai, tecnologia, e aí você entra em tecnologia, aí você quer abrir mais, ah, Java, PHP, smartphone, iPhone, Apple, Android, né? Então, tem que tomar um cuidado, tem que ter uma inteligência em como fazer essa classificação. Então, se você tem, por exemplo, um leque muito grande para classificar, você primeiro faz uma bem macro, por exemplo, ah, eu quero saber só se é uma notícia ou é um artigo. Então, você faz dois quadros ali de classificações, classifica se é notícia ou se é artigo. Ah, é notícia? Então, tá, dentro de notícia eu quero saber se é economia, é fofoca, é tecnologia. Ah, classificar é tecnologia, ah, tá, então tá, então agora eu vou abrir outro treinamento aqui. Qual tecnologia que ele está falando? Isso aí ajuda, tá? Mas realmente é pesado. E é pesado também o banco de dados, né? Se você realmente vai trabalhar com esse tipo de processamento, e eu acho que deve, Você tem aí, quase tudo é dado no estruturado e a gente não olha isso, sugiro o Cloud, já. O que fica na cabeça é se não vale a pena a gente ir para uma opção já nativa, entendeu? Porque esse tipo de processamento vai detonar para a CPU, né? Será que uma biblioteca feita em JavaScript é a melhor opção? Entendeu? Se eu realmente for fazer muito isso daí, eu estava falando uma coisa virtual, beleza, mas assim, você foi realmente fazendo um negócio pesado? É indicado, porque não é só uma biblioteca em JavaScript, essa biblioteca, ele tem uma série de algoritmos de cientistas, de dados, de matemáticos, que vai te fazer uma classificação, um estruturamento desse dado estruturado bem melhor do que você tentar fazer qualquer outro, tudo bem, mas eu acredito que em determinado momento você vai acabar reinventando a roda, né? Então, é um processamento, de repente, pode ser pesado sim, mas a qualidade que você vai ter de extração do dado é muito boa, tá? Na página do Natural, você tem ali a parte de classificações e dentro dele, acho que, se não me engano, ele dá uns três algoritmos ali de matemáticos e cientistas da informação para você usar. É importante, se você for fazer isso, dar uma estudada da diferença entre eles para você melhorar o uso de performance de CPU e para você ter uma qualidade melhor na extração do dado. Qual que era a outra pergunta? Português. O WordNet, que é essa integração de biblioteca, que eu mostrei agora por último, ele está disponível em vários idiomas, uma delas é o Português Brasil. A pluralização, por exemplo, ele vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. É o WordNet que é separado, são bases de dados. Já tem várias línguas separadas. E tem a WordNet e tem o Centipede também, que é uma outra base. Então, a gente pega isso aí. Pega. É para analisar. A gente está dando uma olhada aqui, agora, esse caso tem que poderoso. Em função de desempenho, esse tipo de processamento realmente é bastante pesado. A gente acredita que talvez essa biblioteca seja uma interface para algumas funções de rotina mais baixo nível, mais performantes. Acho que não. É, avaliar. Não sei, eu vejo que... A questão que eu estava falando, quando eu estava nessa parte do scooper, eu lembro, muita coisa era assim. Muita coisa. Porque essas bases do WordNet, elas iam crescendo, você ia fazendo a sua base. para o scooper. Eles queriam montar isso para os clientes. os clientes eram telefones. Ela tinha a base dela, o WordNet, separada para ela. Era para o português, só que já era trabalhada. E tinha muita coisa que ela tinha que ser e aí, o Rubi chamava. Rodava e devolvia alguma coisa. Eu vejo que, assim, acho que é o tipo de coisa que vale mais a pena você, antes de começar a fazer, pensar mais na estratégia, na estratégia de como classificar. Porque, a partir do momento que você começa a fazer em C também, você perde uma série de outras coisas aí, de benefícios, de agilidade. É? Exato. Então, acho que é isso que ele perguntou sobre, ah, é pesado ou não é? E quando eu falei da classificação, o jeito que você faz a classificação, é um negócio que já evita tudo isso. Então, assim, pô, bacana, assim, eu criar um monte de categorias, as quantas categorias para classificar notícias de internet. Só que aí, eu estou criando um monstro mesmo, de fato. Então, a estratégia é, não, não vou criar 500, só vou criar 5. Depois que ela cair em uma dessas 5, vou criar as subcategorias e começo a classificar, fazer isso com mais calma e aí tem um desempenho melhor. Eu acho que o ponto, nesse caso, é que, assim, se você quer realizar esse tipo de trabalho, que é um trabalho que demanda processamento, eu não conheço muita coisa, eu já brinquei com o algoritmo de Bayes para isso, ele é relativo ao número do seu input, o tamanho do seu input reflete diretamente no desempenho do algoritmo. Então, você vai ter que estudar a parte mais matemática da coisa para saber o que você vai ter que aplicar. Não é uma caixa preta, tipo, confia nele e usa, porque você tem o problema de ter confiabilidade e, às vezes, você precisa de uma massa muito grande para isso e, além de tempo de execução, não sei, acho que você vai ter que parar e ir para a prancheta, não para criar um método novo, mas para estudar o que a galera faz e ver qual que encaixa com o teu problema. Não dá para confiar no toolkit, sei lá. Eu acho que, quando a gente fala de confiabilidade, na maior parte das vezes, quem não é confiável é a gente, né? que não entrou tão a fundo para entender lá o algoritmo como funciona. Mas, é isso, às vezes a gente, por exemplo, tem algoritmos ali de classificações, escolhe um, ah, vou usar esse aqui porque é mais fácil de fazer. Eu acho que, geralmente, o que você usa do toolkit é um monte de fases no seu pipeline, então, o que muda de um para o outro é o pipeline, então, são pequenas funcõezinhas que você vai agrupando de forma diferente. Eu acho que é isso que acaba variando, assim, de repente, você não precisa ir lá e aprofundar. Eu fiz algumas coisinhas até bacanas e usando o básico, assim, acho que sai alguma coisa bacana. O básico não consome tanto, acho que, acho que, não tenho certeza, o que consome mais mesmo é essa parte de classificação que exige um treinamento ali de restante a plural, singular, raiz, comparação, é uma coisa bem mais tranquila de rodar. Você chegou a ver algum benchmark, alguma coisa de comparação entre os toolkit, as bibliotecas que existem por aí? Cheguei a procurar, não achei, não achei. Mas a pesquisa que eu fiz é essa, assim, o pessoal, hoje, ainda, por ter anos aí, já na internet, usam o NLTK, mas, embora esse ainda é algo novo, é um negócio tão bom quanto, assim, e acaba sendo muito mais fácil de usar também. Então, eu vejo que esse cara aqui promete, ele está em, sempre tem atualizações, ele agora colocou essa parte do WordNet, que era um, assim, era um ponto fraco dele, então, agora ele está uma coisa muito mais ao nível das outras, e se continuar aí nesse ritmo, vai ser um negócio bem bacana, né? Uma linguagem assíncrona, tudo, que consegue escalar legal, e ainda uma biblioteca de processamento de linguagem natural tão completa quanto as outras, acho que vai ser um diferencial, bom aí durante o tempo. Em JavaScript. Em JavaScript. Só compartilhar com vocês, nem tem a ver com Node, com JavaScript, mas é uma aplicação que a gente desenvolveu, eu sou o Antônio da Vizir, um sócio junto com o Davi, e na empresa anterior, era a Voz Tecnológica, a gente desenvolvia sistemas de reconhecimento de voz, era um dos produtos que a gente tinha. Isso, exato, isso há 10 anos atrás, na verdade, usava a tecnologia da Nuance, totalmente proprietária para fazer a parte de reconhecimento de voz, e uma das coisas que é bem complexa, tem um case que a gente teve, que foi, a gente implantou uma URA de autoatendimento no Senado Federal, então a ideia é, você ligava lá e ela falava, fale com quem você deseja falar, e a gente fez a URA perfeita, você podia falar qualquer coisa, quero falar com o senador, Ed Solombão, gostaria de falar com o Suplicy, pô, me passa por Suplicy, tudo que você imaginar estava previsto, lindo, aí foi para o ar, produção, está lá, um belo dia, um jornalista liga, jornalista para zoar, quero falar com o senador Ladrão, você gostaria de falar com o senador Ed Solombão? Sim, é esse mesmo, então resumindo, a gente fez tudo lindo, testou, todo mundo validou, a gente esqueceu do palavrão, puta, foi uma semana virando noite que nem louco, e chegamos num dicionário de quase 3 mil palavras para cercar o problema de tratar o palavrão e não pegar, porque hoje em dia já está muito mais avançado, mas há 10 anos atrás o algoritmo da Nuance ele era todo por proximidade, então você montava um dicionário e ele pegava a proximidade da frase inteira e falava, puta, é o que você quer com X% de certeza, então o cara fala, eu quero falar com o senador Ladrão, puta, só trocou o Ladrão para Lobão e se olhar a fonética não é tão diferente, então tem uma complexidade bem grande para você cercar o que você quer, tanto que a gente depois de um tempo acredita que esse é um dos desafios porque o Reconnaissance de Voz na parte de telefone não foi para frente, porque você vê muitas iniciativas telefônicas colocou, várias empresas colocou, mas no final a gente mesmo como usuário não gosta de usar, acho uma bosta, então é porque é muito difícil você fazer a máquina, principalmente interagir, a máquina entender, extrair essa informação, estruturar e usar isso para alguma outra coisa, beleza, mas interfaciar com o humano é um desafio muito grande. Você viu outro nome, eu trabalhei com o URA no banco, você sabe que a maior parte dos bancos a URA tem voz feminina, não é porque é mais agradável, é que consome menos bytes de dados para armazenar o som. eu não vou nem discutir, não vou nem discutir, não vou nem discutir. Isso que você falou agora é bacana, acho que ainda não tem um repositório de base de conhecimento disso, então teve que parar não sei quantos dias para pegar 3 mil palavrões ou algo assim, eu acho que isso aí é um negócio que ainda atrasa a gente trabalhar com dados não estruturados, é ter essas bases de conhecimentos. Tem muita coisa que é simples, por exemplo, base de estados, de países, de bairros, de municípios, mas aí você precisa de uma base de palavrão e já começa a complicar, é uma coisa que no dicionário não está clara, não tem uma categoria se a palavra é palavrão, então é difícil você extrair isso. Rodrigo, o problema não é esse, o problema é trabalhar com inteligência artificial, você não tem está certo ou errado, você tem medida de acerto e aí pode ter uma palavra ladrão no lugar do lobão. Eu acho que a inteligência artificial é burra, porque assim, não tem inteligência artificial na inteligência artificial, tudo que você faz ali é pré-programado, então não tem nada, não tem um pensamento, não adianta, eu acho que ainda continua, a gente estava brincando um pouco antes de começar sobre a Skynet, eu acho que é o sonho de consumo nosso, assim, sabe, você pergunta uma coisa e o computador realmente pensa, sei lá, tira suas próprias conclusões a partir de experiência que ele teve, ou então de base de informações na internet, mas infelizmente, eu acho que nem deveria se chamar inteligência artificial, porque inteligência artificial não passa de um monte de algoritmos lógicos que ali responde sim, não, escolhe alguma coisa baseado em algo que nós programamos ou base de conhecimento, mas eu também não sei como fazer, então, alguém quer comentar algo mais? Você falou especificamente de processamento de texto, mas quando a gente tenta fazer reconhecimento de imagem e transformar isso em informação, entra nessa categoria? Você já viu alguma coisa sobre processamento de imagem para transformar em dado estruturado? Esse aqui é processamento de linguagem natural, está debaixo do guarda-chuva texto, e quando a gente fala de imagem, a gente está falando de processamento de imagem mesmo, também é um dado não estruturado, mas já é outra coisa, processamento de imagem. Eu já saí pesquisando alguma coisa disso para tentar fazer, é complicado, algumas coisas são parecidas também, você precisa de uma base de conhecimento, eu tive aí algumas experiências para a CAPTCHA, você tem uma imagem com letras e precisa reconhecer essas letras na imagem. Como é que o software, os melhores deles, a maioria funciona? Você tem uma imagem com a letra A, então você meio que dá uma cortada naquela letra A, joga para o software de identificação de letra, ele vai pegar aquela imagem e vai transformar para vetor e vai falar assim, tudo agora que chegar que estiver dentro dessa margem da letra A, algo parecido, uma margem de acerto ou de erro de 20%, 80%, ele considera A ou não. Mas, para a letra, tudo bem, rola bem. Agora, quando você fala de pessoa, de imagem, ainda é complicado. De verdade, a única coisa que eu vi que funciona ainda disso é um serviço da Amazon, que se chama Mechanical Turk, que você passa uma imagem para eles e em algum lugar do mundo tem alguém que responde o que você quer sobre aquela imagem. Tem a Índia também. Por exemplo, você tem uma fotografia do pessoal aqui, tiro uma foto e passo para a Amazon e falo eu quero saber quem tem cabelo grande. Aí o pessoal de algum outro país, não sei qual, vai circular, eu escolho como é que isso funciona, eu escolho a pergunta que vou fazer, eu escolho a resposta que eu espero e eu falo eu exijo como resposta um círculo vermelho na imagem. Aí vamos fazer aqui assim, cabelo grande. Mas é manual, é uma ferramenta que dá um auxílio manual para fazer isso mais rápido, mas que de fato funciona, acho que eu só conheço o Google Images. Mesmo. Eu ia falar justamente do Google Images, que tipo, eu descobri tem pouco tempo, fui até sem querer, que tipo, o Google Images é tipo assim, eu achava que você coloca a imagem lá, beleza, ele busca e te retorna. Só que tipo, eu fiz um teste, eu escrevi meu nome na minha foto e tipo, coloquei no gravatar, por exemplo. Tipo, ele retornou só aquela foto e não retornou todas as outras. Eu não sei se ele faz um processamento em cima daquilo ali e traz, ele sabe que, é, sabe que é eu, tipo, eu escrevi Paulo na minha foto e tipo assim, eu tenho outras 30 lugares que eu tenho essa mesma foto. Só que ele só me trouxe a que eu escrevi meu nome nela. Tipo, eu não sei se tem a ver com se ele usa algum negócio, mas eu só processamento de imagem ou tenho alguma inteligência artificial através disso, mas, enfim, acho legal. Esse lance da... Está todo mundo sorrindo numa foto, festa, está todo mundo triste, relógico, sei lá. duas pessoas juntas, casal, e tirar um dado estruturado a partir disso. Então, eu acho que é aí que entra o lance da inteligência artificial, de fato. Então, quando você vai... Se a gente pegar essa ideia da matemática baesiana, você faz um sistema que aprende. Então, se ele tem identificado aquela letra como A e aquilo tem resultado em sucesso, ele começa a entender que aquilo funciona como A. E aí ele vai melhorando o próprio algoritmo. Essa é a ideia da inteligência artificial. Então, por exemplo, você bota uma URA lá na telefônica, por exemplo, e aí a pessoa tenta usar e ela não consegue. Daí ela cai no atendente e ela dá um feedback. Ela fala, eu falei tal coisa e entendeu outra coisa. Se o atendente pegar e imputar essa informação de volta no sistema, o sistema pode aprender que aquilo lá está acontecendo e aí tomar uma correção. Então, essa é a ideia da inteligência artificial. é por isso que aquele algoritmo é baesiano, de você ir ensinando ele qual caminho que você quer que ele tome. Você vai treinando ele, exatamente. Mas o problema é quantos usuários a gente tem que estão dispostos a ajudar a ensinar o sistema. Então, é fato. Então, por exemplo, se vocês forem ver, não sei se vocês já viram no Office, você tem uma funcionalidade que é capaz de tirar o background de uma imagem. Então, você vai lá, clica na imagem e fala, tira o background. Ele vai fazer uma primeira tentativa. Ele vai tentar tirar, ele vai pegar aquela imagem e vai falar, vou tirar. Aí ele fala, beleza. Você fala, não, não era isso que eu queria. Ele vai circular a imagem, mais ou menos, vai tirar o background. Só que aí você pode pegar e ajudar ele. Você pode falar, não, faltou a perna da pessoa, você cortou. Então, você clica e fala, inclui a perna. A partir daquilo lá, ele vai entender o que você está dizendo e vai utilizar um algoritmo baesiano para falar, então, aquela outra parte eu também vou incluir e essa outra parte eu vou excluir. Então, com base no que você está dizendo, ele muda a estatística que ele está usando. Então, a ideia da estatística baesiana é completamente diferente da tradicional e é possível chegar nisso. Só que vai demandar mais processamento e vai demandar aprendizado. E aí a questão é, a gente precisa trabalhar mais em cima disso para que essas máquinas aprendam. E realmente, a gente não tem tanto usuário quando a tua imagem que você está tirando fundo, beleza. Mas você realmente está afim de ajudar a telefônica, melhorar o atendimento de voz dele? Às vezes não, entendeu? Então, provavelmente não. Vê um exemplo quando você tem que dar suporte, tem que fazer meia dúzia de perguntas para o usuário. Na terceira, ele começa a achar que você é um chato e para de colaborar. É. Está grande. O Google tem um bom isso daí, né? Quer falar? Vamos lá. Hoje em dia, se você... Hoje em dia, se você vai no Google e coloca dólar, ele traz a cotação do dólar, ele não traz a descrição do dólar. Se você coloca... O nome de artista traz no... Exatamente. Você coloca Petrobras. Ele mostra do lado o gráfico de hoje do Ibov. Isso é muito legal. Porque ele sabe que quando você procura Petrobras e está procurando isso, ele anota aqui que as pessoas estão... Exatamente. Sei lá, 50% das buscas de Petrobras foram buscar a cotação. Então, na próxima busca, eu vou trazer a cotação. Isso é muito legal. E outro negócio de imagens que eu vi recentemente bem legal é o do Windows Phone. Tipo, você bate uma foto de uma lata de coca, por exemplo, ele vai buscar o preço da coca. Tipo, isso daí é fantástico. Tem um lenço também, não tem? Porque, tipo, você pega a câmera e liga assim, aí você fala que ele é no Bradesco. Tipo, ele pega aquela imagem que está ali e parece que ele mapeia e fala, o Bradesco está para cá. Isso é do Windows Phone que ele tem. Tipo, foto de livro. Você baixa a foto da capa de um livro, ele vai na Amazon, traz todos os... Isso é bem legal. Essa questão aí é até interessante. Faz alguns anos eu trabalhei um pouco com o Microsoft e a gente implementou lá um SharePoint. Você falou de OCR, né? OCR de cartão, cara, bonito assim. Você jogava o cartão, tirava a foto do celular, subia para o servidor do SharePoint e ele já colocava nos lugares certinhos os campos. O erro era bem pequenininho, cara, muito pequeno. O check funciona muito. É, nossa. Então, assim, tem essas tecnologias. O Google, talvez, daqui a uns anos, talvez, daqui a alguns meses, coloque lá. Mas tem coisa que já tem disponível, só não está totalmente, como assim, disponível para todo mundo usar em todos os softwares, né? Alguém mais quer? Comer? Lá na Abril, eu nem sabia que tinham essas bibliotecas. A gente precisou fazer um projeto para... A gente faz SMS da Editora Abril. E para melhorar o ranqueamento dos textos, das matérias para o site, no SEO. E justamente por causa de performance, por ser muita coisa para processar, a gente passou isso para o client, que geralmente as máquinas são boas. E a gente está trabalhando com web workers no JavaScript. Então, você paraleliza o processamento e acaba compartilhando um pouco a oneração do sistema. Ficou bem legal. Alguém mais quer comentá-lo? Não? Gente, então, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.